Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carol Lamarco, para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta holística, também orafilista e musicoterapeuta. E hoje eu vou ensinar para vocês uma magia, um feitiço que a Boiadeira Sete Laços me ensinou. Esse feitiço é voltado para a abertura de caminhos, para atrair a prosperidade financeira, ou seja, o dinheiro. Então, se você está precisando de dinheiro, se a sua vida financeira está estagnada, você pode fazer esse trabalho para te ajudar nesse sentido. Mas não se esqueça que você precisa fazer também a sua parte, correr atrás dos seus objetivos, tá certo? Para quem não conhece sobre a linha de boiadeiros, é uma igrégora, é um grupo espiritual cultuado na Umbanda, na religião Umbanda. E os boiadeiros, eles ajudam principalmente os animais. Então, se você está com o seu animal doente em casa, você pode pedir assim, dar uma vela para os boiadeiros para eles ajudarem o seu animalzinho de estimação. E eles também ajudam no afastamento de obsessores e também ajudam a buscar os objetivos, a dar força para buscar, para eles em busca dos objetivos. Tem a igrégora, a falante dos boiadeiros da linha do ouro, ou seja, aqueles boiadeiros que exploraram e foram em busca do ouro. Então, vai ser para eles que esse trabalho de hoje vai ser direcionado. Você vai precisar de poucos ingredientes que eu vou apresentar para vocês. Um pratinho ou um pires para colocar a vela. Uma vela amarela ou dourada. Pode ser de outra cor? Não, tem que ser amarela ou dourada. Você pode usar uma vela de sete dias ou uma vela palito. Não tem problema, tá? Você vai precisar de algo para escrever o seu nome na vela. Pode ser um lápis, pode ser um clip, qualquer coisa para você escrever na vela mesmo. Se é uma vela, se for uma vela de sete dias, você vai escrever o seu nome no papel e colocar aqui embaixo da vela. Lembrando que você não pode ficar com plástico, tá certo? Você vai precisar de mel, qualquer mel. Não pode ser melar, só tem que ser mel. E você vai precisar também de dendê. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai escrever o seu nome completo do pavio para a ponta, tá certo? Então, eu vou aqui escrever o meu para deixar como exemplo. Escreve uma vez só, tá certo? Mas precisa ser o seu nome completo. Ok, já escrevi. Ótimo. Eu venho aqui com um isqueiro ou fósforo. Para poder firmar a vela, para ela não cair. Pronto. Sentiu que a vela está segura? Perfeito. Você vai utilizar o dendê e vai jogar e vai pedindo que os boiadeiros esquentem a sua vida financeira. Então, por favor, boiadeiros, esquentem a minha vida financeira, traga a prosperidade, a mudança. Pronto. Colocou o dendê? Perfeito. Agora, você vai vir com o mel, porque o mel também atrai a prosperidade, vai trazer doçura para a sua vida financeira. Ou seja, vai trazer coisas boas. Você vai jogar o mel, vai pedir também que este mel traga tudo. O que você está precisando neste momento, traga a abundância, a prosperidade. Vai jogando assim. Jogou? Ótimo. Você vai fazer o quê? Com o mel. Agora, você vai colocar como se fossem faixas ao redor ali da vela. Então, vou começar fazendo aqui. Agora aqui. Aqui. E aqui. Pode ser quatro só. Se quiser fazer com açúcar, melhor. Não tem problema. Isso aqui simboliza a abertura de caminhos. Está certo? E agora vocês vão acender a vela. E vão chamar os boiadeiros. A falante dos boiadeiros da mina do ouro. Getroá, boiadeiros da falante da mina do ouro. Getroá, boiadeiros da falante da mina do ouro. Getroá, boiadeiros da falante da mina do ouro. Me ensine a buscar o meu próprio ouro. Para que eu possa ter riquezas, prosperidade, abundância e uma vida equilibrada. Agora, pronto. É só isso. Esse foi o meu pedido. Mas vocês podem pedir outras coisas. Fazer outras orações, outros pedidos. Não tem problema. Deixa a vela queimar ali até o final. Façam aí uma aberturazinha para não ficar acumulado. Para deixar sempre aberto. Pode colocar pouco mel. Eu coloquei bastante. Mas o ideal é colocar menos mel. Está certo? E é isso. Deixa a vela queimando. E depois você pode descartar. Não tem problema. Você pode jogar no lixo. Não tem problema algum. Então, se você gostou de deixar aí o seu like, compartilhe com os amigos. Coloque nos comentários qual era, quais são os temas que você gostaria de ver nos próximos.